Boa tarde, Jerônia. Boa tarde a você que acompanha o programa Balança Codó. Foi realizada uma apreensão de uma arma de fogo tipo pistola pela polícia militar e realizada a condução de um homem identificado como José de Ribamar. Durante as abordagens da polícia, foi localizada esta arma, uma pistola, na posse deste homem que foi, trago aqui para a delegacia, onde ele estará respondendo pela posse legal de arma de fogo. Foi arbitrada uma fiança em valor de sete salários mínimos que o mesmo pagou e saiu aqui da delegacia pela porta da frente e ficará disponível à justiça agora em liberdade. Para mais detalhes, conversamos com o delegado regional, Francisco Fontenelle. Na verdade é uma prisão na polícia militar, o pessoal conseguiu localizar esse rapaz, já tem passagens pela polícia, por por de arma e outros crimes. E, mediante revista pessoal, foi encontrado com ele, essa pistola, né? Apareceu que está na delegacia, foi feito auto-prisão em flagrante dele, por de arma de fogo. E foi arbitrada a fiança, né? O valor até considerável dos rendimentos dele, mas a fiança foi paga, sete salários mínimos, sete mil e setecentos reais. O cara pagou, né? Teve que ser solto. Mas vai responder o processo dele, vai responder pelo crime dele em liberdade, mas vai responder. Aí, caso o Poder Judiciário e o Ministério Público entendam que é o caso de ele responder o processo preso, pode ser requisitado, desculpa novamente, pode ser requisitado, né? Alguma medida cautelar e para a prestação do Poder Judiciário. Mas acredito que não seja o caso, agora ele vai responder o processo. E espero que, no final, né? Seja condenado e cumpra a pena dele. Ele não tinha poste, estava com a posse da arma, ilegalmente, e é questão da arma que foi encontrada com ele. A facilidade para ele ter comprado esta arma, já visto que ele já foi pego também nessa mesma situação. É, já tem outros processos, né? Para o posto de arma, isso, inclusive, agrava a circunstância dele, agrava a situação dele. O próprio Estatuto de Desarmamento já prevê o caso de aumento de pena, inclusive, para esses casos. A arma era irregular, não havia registro. E foi fixado o valor bem alto, assim, de fiança, né? Para o que normalmente a gente fixa. Mas foi pago, é o direito do investigado, caso realiza o pagamento de fiança, seja posto de liberdade. Assim foi feito. E agora ele responde aí para a gente poder judiciar pelo crime de posto ilegal de arma de fogo, já com essa majorante, né? Pelo fato de já ter respondido a crime similar.